A CISMEX trouxe para esse evento a nova linha automatizada do N3000. É a linha que atende todos os grandes laboratórios e também os médios. Ela é composta por três equipamentos, mas são modulares, então eles podem ser intercambiados conforme a necessidade de cada cliente. Nesses três equipamentos temos o C3500, que ele faz análise de tira. Ele faz a contagem de até 276 tiras por hora e tem 11 parâmetros. Temos também o F5000, que faz análise de sentimentos. O F5000 faz até 105 amostras por hora e 17 parâmetros reportáveis. E depois do F5000, nós temos o D10, que é análise de sedimentos, mas por imagem. Ele é um microscópio automatizado que faz toda a leitura das imagens em 80 fotos. E nessas fotos ele classifica por tamanho, até oito classes diferentes. E as Dongusers. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí